Para deixar seu dia mais gostoso, agora em Ibiá, Jeito Mineiro. Salgados a partir de um real. Isto mesmo, salgados a partir de um real. Temos salgados, quitandas, queijos artesanais, salaminhos recheados e muito mais. Jeito Mineiro, salgados, a partir de um real. Rua 20, número 186, próximo ao semáforo. Jeito Mineiro, é muita coisa boa!